Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e esse canal é VF News. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Como assim Verusa? Pois é pessoal, já está liberado o 13º, parte do 13º para esses aposentados e pensionistas. Tá bom? Vamos ver aqui o que diz o conteúdo. Antecipação de 13º salário do NSS de 2019 para aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas e segurado do NSS não precisa esperar até o final do ano para contar com este dinheiro extra. Vamos lá. A antecipação pessoal do 13º salário do NSS, Instituto Nacional de Seguro Social, é sempre muito bem aguardado pelos brasileiros. A primeira parcela antecipada corresponde a 50% do valor do abono anual. Não é uma lei pessoal, mas a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas e segurados do NSS costuma acontecer entre agosto e setembro, injetando milhões de reais na economia de nosso país. A primeira parcela pessoal do 13º salário dos aposentados do NSS já vem sendo antecipado há alguns anos, desde 2006. Depois de um acordo feito pessoal com os representantes dos aposentados, a antecipação dos 50% do abono ocorre geralmente a partir de agosto, conforme o calendário do pagamento do NSS em 2019. Quem tem direito pessoal, quem tem direito a este abono? Tem direito de sacar a antecipação do 13º do NSS, as pessoas que recebem durante o ano os seguintes benefícios previdenciários pessoal. O valor pessoal total do abono é proporcional ao período. Uma pessoa que recebe o benefício previdenciário entre janeiro e agosto tem o direito ao 13º calculado sobre oito meses. Na antecipação pessoal, é pago a metade deste valor. Nessa primeira parcela, não há desconto de impostos de renda. Atenção, todo aquele que recebe o benefício de prestação continuada assistente social, o BPC, não tem direito ao 13º salário do NSS. Esse abono é apenas para aposentados, pensionistas que não estão no grupo do BPC, tá bom? Ah Veruso, e como eu devo saber se eu já tenho direito, se já está depositado ou quando vai ser depositado esse 13º? É bem simples pessoal. A consulta, a primeira parcela do 13º salário pode ser feita pela internet através do portal meu NSS, na página de benefício que é de fazer o longuinho, clicar no item histórico de crédito do benefício, A parcela antecipada pessoal, é paga no mês de agosto geralmente, para quem recebe até um salário mínimo de R$ 998,00 salário atual. As pessoas que recebem mais do que isso, recebem a partir de setembro, tá bom pessoal? Então pessoal, no próximo vídeo, vou passar para vocês aqui as datas, o final do seu cartão, do seu cartão que você recebe, o seu benefício, para saber qual mês já está liberado a sua primeira parcela do 13º, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Até lá!